Olha esse papel de scrap que lindo da arte fácil artesanato, eu vou deixar os contatos da empresa aqui na descrição do vídeo e eu vou decorar duas garrafas, eu vou fazer um jogo de garrafas decorado com esse papel lindo dá pra ser usado dos dois lados porque você viu que a estampa é maravilhosa né? mas eu escolhi essa estampa menorzinha aí a garrafa eu já apliquei tinta spray nela pra agilizar naquela parte central ali eu deixei branco só pra economizar tinta mesmo e agora eu tô usando a cola de silicone pra aplicar no papel e colar na garrafa fácil né? deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas em breve tem mais passo a passo com os produtos da arte fácil artesanato um forte abraço, tchau tchau! 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 tchau!